E quebrotou o fonegão da BL, tudo é assim do nada. Apresento a vocês, cat chupizão. E minha mãe acabou de comprar esse carro. Aleluia! O cat chupizão. Vai amassar meu carro. E mudou o nome dele pra rodar na comunidade. Qual é o nome dele? Extrato de tomate. É a varua. Chegue um pouco mais perto. E aí? Bora, bora, Juqueira. Ó, tô contra uma match up impossível aqui, velho. Relax, bro. Eu vou deixar o endo aqui assim, mano. Bom, já que você fez isso aí, eu vou ter que adaptar então, Juqueira. Vou fazer a adaptação aqui pra gente chegar na mesma página, no mesmo segundo. Não, ele tá maravilhoso, mas tem que brotar. Ah, já é melhor que a tapa. Ih, mexe com o segundo. Fui! Não tem flash! Ai, meu Deus, eu já tinha flash, Pipe. Sai, 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 sai. Tô, 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 peraí. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vai nascer também. Vai na cena, vai na cena, vai na cena, vai na cena. Juqueira! Eu achei que eu tinha flash mesmo, cara. Eu achei que eu tinha flash, Pipe. Mata o Dario. Mata o Dario. Tá vivo. Caralho, eu achei que eu tinha flash novo, mano. O que eu tô fazendo? Deu muito bom. Ah, vai, muito bom. Uuuuuh! Dario mudou muito nesse TP, velho. Nossa, mano. Deu bem? Uuuuuh! Mano, deixa eu lembrar que eu não tenho flash. Oh, Juqueira, Juqueira. Eu não tenho flash. Juqueira, Juqueira. No meio, tá no meio. Oh, oh, oh. Essa é a meio. Look, 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 the noob. Look, the noob. Look, the noob. He comes. He comes to the, to the... To the Boca of the Lion. Ah. Iiii. Vai, tá os dois sem flash. Juqueira, é tu, hein. É tu, quero ver. Double kill. Double kill. Ah, só umzinho, só umzinho. Ah, double. Triple. Ele tem um flash. Vai, Unluck. Oh, se liga. Usa sua ult só pra fazer play comigo, mano. É melhor call, tá ligado? Já tá apagadão, hein. Coé, Diogo Diff. Não, pô. Ele acabou de fazer o drag. Tô com mais SP que o Dares, mano. Pimpy, vai mulher doer demais, Pimpy Jones. First break. Cara, acredito que a gente vai levar. Pimpy, muito broke. Muito broke. Isso é o jogo, mano. Relaxa, Juqueira. Oh, implacável. Oh. Oh, oh. Oh, go to the base, meu, mano. Nice, porra. Minutinho, minutinho. A torre dos caras tá caindo aqui, velho. Vai com paz, velho. Ih, fudeu. Ai, meu. Mano, não vou na DP nisso. Não vou na DP nisso. Não vou, não vou. Não sou eu, meu, velho. Eu vou sair, falou. Não vou dar 600 pra ninguém, não. Pô, vou falar pro cê que eu e tu, nós brincamos no drag, tá afim? Tem ult, tem ult. Faz o que você quiser ir. Me ult, me ult, me ult, me ult. Pode ultar, ult agora. Só vai, só vai, só vai. Ulta, 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 ulta. Ulta, ulta, ulta. Go, 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 go. Fiddle, 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 Fiddle. Drag, 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 drag. Ai. Ai, drag. Eu pego, eu pego, eu pego. Deus. Foda-se. É tudo novo, porra. É tudo novo, porra. É tudo novo, Lidio. Dale. Vambora. Shady, pressa a porra. Vai nozinho. Mano, pegou o Drake. Só agradece. Yeah. Eu tenho o Gold, mano. Assim que você tiver ult, nós aralhos, cara, velho. Se você tivesse ult agora, hein. Bote, 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 bote. Bote, bote, bote. Bote, bote, bote. Bote, 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 bote. Ah, ah. Pô, mas eu tô tentando ele pra tu, mas ele sabe muito. Ô, quer fazer o 1.200 que aí? Vamos matar ele? Não, não, vai top, vai top, vai top. Oh, não, não, não. Piraram o tal, tá ligado? Ó, o safado tá brotando, hein. Agora tem que fazer play nele, mano. Se a gente fizer play em outro lugar, ele vai só. Juqueira, tá de ult? Tá no lance? Tô de ult, tô olhando, tô olhando, tô olhando. Só vai. Lá, amigo. Bem slow. Valeu. Valeu, Titi. Uhul. Ó, ó, brilhou. Ainda tem pressão, bote. Dá tudo palito, tá? Ó, se ele eu tá aí com saia, ela cê vai de bala. Não, 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 não. Ful drive, full drive, full drive. Palito, palito, palito. Uhul. Fechou. Tomou na testa. Um, TP. E ó, bomba. Ah, cabum. Vai, sai, sai, sai. Ah, por aí, por aí, por aí. Eu sou um cara mais tanque, rapaziadinha. Eu sou um cara mais tanque, rapaziadinha. Não pode, eu sou um cara tanque, não pode. Vai te dar logo, pô. Pô, esse cara vai ir te dar um, hein. Ai, eu vou morrer. Vamos, Ryze, ajuda o amigo. Vai, Ryze. Bora, bora, bora. Faz o drag, faz o drag, faz o drag. Ih, 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 ah, ah. Não pode, moleque, agora eu que volto. Agora eu que volto, infelizioso. Ah, tiltaram. O que é isso aqui é muito brabo. Ó, faz o seguinte, então, já que cê deu TP aí. Barba essa wave, a próxima reset miúta. Oh, deu merda. Vem, Juqueira. Vem, Juqueira. Ah. Bora, porra. Ih. Vamos. Sai, 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 sai. Foda-se. Oh, it's Bip Johnson from Brazil. Cara, tem 21 kills no jogo. Quase fei de 20, vou excei 19. Foda-lhe. É o duro. O duro, não. É o duro. Vai fazer battle rapidão, mano. Pô, que é battle? Battle, battle? Battle? Fiquei! Oh, Juqueira, leva o bot aí, na moral. Eu acho que dois tapos eu mato a cena. Quem quer matar bot, quer matar top, quer divar o mid. Não, não, não. Longe de mim, faz três, longe de mim. Qual foi, qual foi, qual foi, qual foi, qual foi, qual foi? Olha o cara. Juqueira! Juqueira! Ah, não consegui, não consegui. Bata geral. O Juninho, o Krita. Tá tranquilo. Ué, vamos morrer na calma. Tenho... Tô valendo mil de ouro, não vale a pena. Bora, bora, bora. Sou ponte nessa porra. Um minuto e vinte minha ult. Tenho TP. Ih, vai dar ruim isso aqui. Mano, só sai. Espera meu R, meu filho da puta. Espera meu R. Meu Deus. Cadê meu R de ouro, mano. O Ryze deu TP atrás. Tô tante. Sai, 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 recuo. Calma aí, calmou. Relaxou, Juqueira? Eu tenho ult neve, vou puxando mid enquanto isso. Ih, é GG. É GG. É, eu give o Ryze, porra. Puxa? Mentira. Não, Ryze ganhou logo agora. Vai, vai. Eu só givei em vocês. Confiei em vocês. Papo reto. Achei que era outra luta troll, porque eu pedi pra não lutar vagabundo tua. Mas deu bom. Não, mas a luta era troll. É que, tipo, eu não fui motivado. Se eu fosse motivado, ia dar muita merda. Eu ia tomar ult do feed ou tudo, velho. Eu jogo é facinho esse jogar na meu R. Tá doido? Se eu morrer, eu dou mil de ouro pra ele. Ai, Juqueira! Nice suit, bro. Eu acho que é over esse pá. Não é não? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Uh, vai vai assim. Porra de ult, velho. Foda-se. Oh, Juqueira! Juqueira! Na cidade! Uh! O cara é muito bom! O cara é muito bom, velho! Vale, porra. Biri, biri, carry. Como assim, velho? Biri, biri, carry, velho? Mais dois, porra. O que eu tenho de kill, você tem de assist, velho. Foi eu e tu esse game, porra. Nice. Você vai querer miltar pra fechar com chave de ouro? Aham. Pode ir, pode ir se quiser. Bora, 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 bora. Foi o primeiro. O Godzinho. Go slow, go slow. Queima o menor queimando. O menor queimando, Pipe. Vai, mano. Vai se flutar onde? Oh, smurfando, hein, velho. No Raiela aqui. Go to the base, go to the base. Yes! Vamos correr, vamos correr. Eu matava ali. Andri, qual foi? Didi. 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 Easy, easy, easy. Caralho, esse game foi conteúdo, velho. Eu amei, mano. A gente cagou na cara dos malucos. Pelo amor de Deus. Vai sair o challenge hoje, caralho. Chama. Quantos pontos você ganhou aí? 19? 6, 4, 3. 18. Dale. Vamos botar aqui, Juqueira. Fé, fé. Raldando. Já voltou. Vai se, porra. Vou passar um atizão, rapaziada. Esse game é aqui... Raiz, Birimec, velho. Raiz. Raiz, Birimec, velho. Raiz, Irín. Raiz. Raiz. Obrigado.